E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para o sistema Windows 10. A dica é sobre quando uma pasta não quer ser deletada do seu sistema. Esse é um erro do sistema Windows 10 que quando você tem aqui algumas pastas ou você deletou os arquivos que estavam dentro dessa pasta ou você foi direto e tentou deletar a pasta e ela não consegue ser deletada. Existe uma forma que você consegue deletar ela aqui muito fácil. Por exemplo, ela está aqui com essa nova pasta, essas novas pastas que eu fui criando. Quando você tenta deletar ela, pelo método tradicional, que é você clicar em cima dela, vir aqui no Delete, ela vai para a lixeira. Então esse é o procedimento normal. Ou você vir em cima de uma pasta, clicar aqui com o Shift e o Delete e ele perguntar se você quer excluir permanentemente. Quando você excluir permanentemente, você não tem a possibilidade de restaurar ela aqui da lixeira. Mas beleza, quando ela está com esse erro do sistema, você não consegue deletar essa pasta nem com o Shift e Delete, nem com o Delete, nem selecionando várias delas aqui porque ele fica dando que essa pasta não existe no sistema. Você reinicia o sistema operacional e mesmo assim ela não apaga. Nós vamos usar aqui o aplicativo, o programa InRar. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um outro vídeo que temos aqui no canal, onde eu mostro como você instalar esse programa. Ele é bem leve e serve para você compactar e descompactar arquivos. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, você vai pegar a pasta que não está querendo ser excluída, não está querendo ser apagada, vai clicar uma vez com o mouse em cima dela. Depois, você vai clicar com o botão direito. Você vai notar que quando você está com o InRar instalado, ele aparece essa pastinha aqui, com algumas opções que você tem disponíveis. Vai aparecer Add to Archive, Add to Nova Pasta, Compress and Email, Compress to... E você vai escolher essa aqui, Add to Archive e escolhe essa primeira. Vai aparecer essa tela que estou mostrando para vocês. Você não vai mudar nada que está nessa tela. Você vai deixar toda a configuração padrão que está aparecendo e vai apenas nessa outra aqui, Delete Files After Archiving. Pode clicar em cima dessa opção, onde você está informando que vai deletar os arquivos depois que você compactar a pasta. Quando você for aqui e clicar em OK, olha o que ele vai fazer. Ele vai excluir essa pasta e vai criar uma pasta compactada. Só que essa pasta compactada, ela não está com o erro. Então você fez isso somente para forçar a pasta que não queria ser apagada. E aí você vê em cima dessa aqui, Shift Del, e essa sim vai ser apagada normalmente. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos do sistema Windows 10 que podem te ajudar. Ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição agora, deixe o sininho ativado, assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Vou fazer mais uma vez, você vai selecionar a pasta, vai clicar em cima dela, vem em Edit to Archive, deixa tudo como está configurado, vem em Delete Files and Archiving, clica em OK. Automaticamente ele vai compactar uma pasta e excluir a outra. E essa aqui, ela pode ser apagada de qualquer uma das formas. Pode vir em cima dela, clicar aqui em Delete ou Shift Delete, depois você vem e limpa a lixeira e pronto. O arquivo, a pasta aqui no caso, ela conseguiu agora ser apagada, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Tchau!